solicite já o trade na sua corretora fala pessoal bem-vindo a mais um vídeo no canal eu sou o Eder Santos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre livro de ofertas não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho compartilhar esse vídeo e deixar o seu like dito isso bora para o vídeo então nós vamos falar sobre o livro de ofertas eu já ensinei você conhece a inserir o livro de ofertas tem um vídeo aqui no canal onde eu explico detalhadamente sobre isso como fazer então vamos direto ao que interessa vou abrir aqui o livro de ofertas deixa eu clicar aqui ele veio para outra tela então esse é o livro de ofertas analítico nós vamos colocar ele agrupado que eu quero ensinar algumas coisas para vocês muito importantes tá primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser colocar ele como livro completo e aí eu vou no modo destaque de quantidade vou destacar algumas quantidades que eu acho importante tá para você que gosta de acompanhar fluxo e etc então isso é legal a gente tá olhando aqui o dólar padrão eu vou colocar aqui tudo que for superior a 70 e até 150 para ele pintar de amarelo e novamente que destaque de quantidade configurar tudo que for 150 para cima aliás 155 né 155 para cima ele vai pintar aqui de roxo e clique em ok então tá aí eu já tenho aqui bem visual tá o que que eu quero dizer com isso aqui ele vai mostrar para mim onde estão os lotes grandes e que que lotes grandes quer dizer no mercado a maioria das vezes o mercado ele tende a buscar onde tem lotes grandes porque ele busca liquidez nunca se esqueça que os ativos eles se movimentam através dos negociações de compra e venda então quanto mais liquidez tem determinada faixa de preço mais fácil é do preço do mercado e buscar por exemplo nós estamos vendo aqui que tem um lote grande no 385 que ele ficou roxo isso quer dizer que quem quer fazer negócio interprete sempre assim tá quem quer fazer negócio agora vai tentar buscar no 385 porque tem 155 lotes lá ou seja ele consegue enviar uma ordem grande em um único preço ele não precisa movimentar o preço de preço imagina o seguinte cenário esse mesmo player que ia comprar 150 contratos ele quer comprar agora no 380 e meio então para ele comprar 150 contratos ele vai ter que comprar esses 10 os 25 que são 35 com 60 95 com 55 aqui nós chegamos ao 150 e passou um pouquinho então ele teve que movimentar quatro faixas de preço para comprar 150 contratos aqui no 385 ele não vai movimentar o mercado ele vai negociar e negociar 385 tá então os grandes players eles procuram eles buscam né faixa de preço onde tem uma aceitação grande onde tem uma quantidade de lote grande então nós já temos um lote grande aqui no 390 a gente tem um 385 só que eu não posso esquecer nunca que o livro de ofertas ele é uma intenção de fazer negócio ele não é um negócio propriamente dito então o livro ele mostra para mim assim olha existe uma intenção de negociar 160 contratos que tá mudando todo momento aqui no 385 a 170 agora existe uma intenção de negociar 170 contratos no 385 e eu já percebi que esse lote ele tá mudando entre 385 e 85 e meio ó 85 e meio 85 então ele tá mudando o player está tirando 85 meio coloca no 85 e aí é que aparece 150 180 180 170 lotes tá então tem que ter muito cuidado quando você tá fazendo análise baseada em fluxo o livro de ofertas ele nos mostra uma intenção tá eu pintei aqui para ficar mais visual outro ponto que eu acho legal também no livro de ofertas é o livro de ofertas aqui o analítico olha só eu já tenho aqui o agrupado vou colocar aqui agora o analítico e vou aumentar aqui o número de ofertas e para quem gosta de acompanhar fluxo é interessante para você ter uma ideia de quem tá repondo lote o que que é repor lote é o seguinte imagina que o preço para que agora no 381 com 80 e meio aqui tem 40 os 40 são esses ó esses todos esses cinco aqui são 40 e aqui eu tenho o bradesco tem o bradesco aqui eu tenho bradesco aqui eu tenho bradesco aqui e aí imagina que vem aqui negocia esses 40 e aí ele some o bradesco vem repõe mais cinco aí a gente fica com 30 aqui o exemplo e aí negocia novamente os 30 o bradesco vem repõe mais 515 e continua 81 então já eu já consegui identificar o seguinte olha o bradesco ele tá repondo lote naquela faixa de preço então ali pode ser que ele tem um interesse muito grande e ele tá descarregando um lote grande ali não é só o 5 às vezes é 500 ele vem descarregando de 55 e aí o mercado não consegue passar passar tá vamos chamar de resistência para ficar mais fácil de você entender bom então a gente consegue perceber isso se você tiver analisando aqui o livro é agrupado e o analítico porque porque você consegue identificar quem é o player por exemplo eu vou marcar o bradesco clico duas vezes nele ó eu consigo marcar ele então já consigo perceber que se não passar do 78 77 e meio e ele tiver que toda vez colocando lote eu já consigo ligar a minha antena porque eu não vou ter a certeza mas que o que olha ele está repondo lote no 77 e meio ele tá colocando o lote na venda no 77 e meio um player vem negocia 77 e meio ele vem repõe outro para ele vem negocia 77 e meio ele vai lá e repõe de novo tá então você consegue perceber isso nessas com essas informações você pintar marcar aqui fica bem 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 visual e com o tempo fica automático se você define padrões de cor que por exemplo eu posso pegar aqui um livro de ofertas corretoras e configurar e eu venho e coloco por exemplo aqui ó vamos pegar o bradesco né cadê ele não sei se o nome dele aqui ó bradesco ok e vou dar uma cor para ele vou dar aqui uma cor amarela e aí eu vou pegar de cá ao bs e vou dar uma cor azul e eu clico em aplicar e ok e aí olha só que que acontece deixa eu desmarcar aqui e eu preciso destacar pronto olha lá então já tem o bradesco de amarelo e ficou muito feio que a cor ficou branca da letra mas sem problema vamos voltar lá configurar porque uma letra preta eu clico e ok olha só então eu já consigo ver o seguinte tudo que tá azul é o bs tudo que tá amarelo é o bradesco então se o bradesco tem uma ponta amarela aqui a todo momento nessa primeira faixa de preço que é onde o mercado tá negociando que tá toda hora amarela 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 é porque o bradesco tá colocando lote aqui toda hora na venda na venda na venda na venda tá então eu consigo ter essa esse filho né status que tá acontecendo olhando aqui o livro de ofertas e aí eu vou ignorar tudo que acontece no gráfico tá e para ficar até mais fácil de você visualizar se você gosta de olhar o gráfico eu tenho o livro aqui plotado no gráfico você clica com o botão direito você vai aqui em dados de mercado livro de ofertas e aí você vai configurar a forma como você achar mais interessante para a sua análise tá eu habilito aí eu posso abreviar a quantidade posso colocar aqui a quantidade mínima que eu quero que apareces né sei lá cinco contratos 15 contratos enfim quantidade máxima depois de agrupar ou não agrupar e aí a sua configuração e aí eu clico em ok e agora vamos abrir aqui o livro de ofertas a gente fazer um exercício olha só esse lote aqui ó essa linha roxa aqui bem grande deixa eu aumentar aqui essa linha roxa aqui ó grande nos nos 5400 é esse lotão aqui ó que tá aqui 205 nos 5400 então a mesma informação que você tem visual no gráfico você tem aqui também no livro de ofertas e o que que a gente entende com isso quando tem 400 no 400 aqui tem 200 contratos o que a gente consegue entender no primeiro momento é que existe alguém querendo fazer um negócio aqui e pode ser uma uma região de resistência pode ser que o preço tem uma dificuldade de passar aqui mas nós não temos certeza nós só temos um achômetro eu acho que aqui pode ter uma dificuldade de passar que existe um lote grande aqui no 400 200 contratos aqui no 400 que pode impedir o mercado de passar mas nós só vamos saber se isso realmente vai acontecer depois que ele chegar lá negociar e aí você vai ter que ver isso aí acontecendo o seguinte chegou no 400 consumiu os 205 lotes tá consumiu não tem mais esses 205 só que o player que tava vendendo aqui renovou o outro que tava vendendo com ele renovou e aí apareceu mais 100 e o mercado negocio sem e aí consumiu sem aparecer mais 50 mercado consome 50 ele pode até dar uma puxada até lá no 405 mas volta rápido no 400 então quando isso acontece você vê que existe uma região aqui ó de defesa né nunca se esqueça disso que é uma região uma faixa de preço de defesa e aí existe uma faixa de preço de defesa o mercado absorveu toda a força compradora né o vendedor absorveu tudo que o comprador queria comprar e não passou quer dizer o que uma região de resistência uma região de defesa mas até então a gente só tem um indício que aqui no 400 é uma região de defesa a gente não tem certeza ainda de que isso realmente vai acontecer tá o preço tá chegando 225 lotes aqui no 400 ele tá vindo buscar que aqui a máxima do dia 220 em poucos lotes que tá querendo vir buscar mas ele pode consumir passar direto e não olhar para trás e ir embora porque porque o mercado tá direcional tá com muita força compradora ele passa ele passa direto e segue então com o passar do tempo a gente vai entender se foi ou não foi uma região de resistência show aumentar a velocidade aqui do simulador até para a gente poder fazer esse exercício aqui ó então aqui que aconteceu um bateu lá perto até então né cinco minutos aqui desculpa cinco minutos cinco minutos então primeiro cinco minutos ele veio 99 e meio não negociou no 400 defendeu voltou segundo cinco minutos ele veio até aqui no 399 agora entrou o fluxo de venda então bater para baixo então vindo buscar já tem lote chamando olha só que interessante tem lote chamando aqui embaixo tem um lote grande chamando aqui embaixo ó o lote grande chamando aqui embaixo no 500 540 contratos no 387 então agora ele pode esquecer o que ele vai subir no 400 e voltar no 387 ou não ele pode ir no 400 consumir os lotes que tem no 400 continuar subindo e ignorar todos os lotes do 387 mas a gente já consegue identificar uma coisa aqui nessa faixa de preço eu consigo identificar uma coisa estão chamando o mercado para baixo e estão chamando o mercado para cima se ele vai se sustentar para cima você ele vai sustentar para baixo é outra conversa mas que existe alguém chamando o preço do 387 que existe alguém no 400 quando eu falo alguém é vários players tá pode ser um player só pode mas é mais comum que seja vários players olha só ele já tomou 400 olha lá onde ele foi 406 e meio vou ver o que o livro de ofertas ele tomou 400 que é esse preço aqui nós estamos aqui 400 já levou lote 400 já foi lá no 406 e meio e já voltou então agora ele vai se sustentar acima só o tempo dirá pode ser que agora ele consumiu veio aqui buscou a liquidez que ele precisava e agora bate para baixo de novo vem buscar a liquidez aqui do 387 que aí no gráfico a gente vai ter esse movimento foi lá buscou o lote do 400 vem aqui busco o lote do 387 que essa faixa verde aqui para depois fazer isso mas a gente não tem certeza é só o que o livro de ofertas ele tá nos mostrando e pode não acontecer combinado é bem legal mesmo mas se você ficou com alguma dúvida é só deixar aqui embaixo nos comentários não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho compartilhar esse vídeo e no canal e deixar o seu like vejo você no próximo vídeo Solicite já o trade na sua corretora